Apresentamos a você o painel de LED P3.91. Com suporte a diversos formatos de mídia, você pode reproduzir imagens e vídeos de alta resolução. Inove sua comunicação visual. Ideal para situações em que o público ficará muito próximo do painel. Além disso, ele possui algumas opções de conectividade, seja em nuvem, USB, Wi-Fi ou conexão RJ45. Acesse www.mundodeled.com.br para obter mais informações. Mundo de LED. Inovamos a sua comunicação com o mundo.